E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface Team Deathmatch Farm Sunset. Tivemos novidades aí no Warface, novos desafios, pode ver minha fita ali bonitona cara. Fita Golds. Tivemos a Sidewinder, né? Venom, que inclusive a gente vai jogar nessa gameplay. E eu vou dar minha opinião sobre essa nova arma de GP de aluguel, que por enquanto não veio. A versão permanente, mas pode deixar que eu vou falar com a Lug. Muita gente também está me pedindo e está querendo saber que dia que vem a PP2000 versão permanente. Isso vai depender da Lug e da Crytek. Inclusive eu vou reforçar para eles o desejo de vocês de trazer armas de GP permanente. Talvez até tenham um retorno aí das antigas armas que já vieram com versão permanente. Está aqui a Venom, eu vou jogar com a Moji Zero e esse trilho. Essa arma aqui, ela tem uma coisa diferente. Ela tem dois trilhos. Um trilho aumenta a cadência e o outro trilho aumenta a precisão. Eu vou utilizar o da cadência. Pera. Já foi um para o saco. O que eu achei dessa arma? Eu vou falar durante essa gameplay o que eu achei dessa arma. Eu joguei bastante para ter certeza. E vou dizer a minha opinião. Que isso, mano? Deu nem hit, velho. Deu nem hit. E aí eu vou dar a minha opinião sobre a Sidewinder Venom. O que eu achei dela, se é uma 12 boa. Está ligado que Redinho não é especialista em médico, né? Eu não jogo de médico, não curto. É uma classe que vai muito de gosto, né? Quem curte shotgun. Eu não curto muito. Principalmente com combate muito de perto, né? E Netcode eu não tenho me favorecido. Por isso que eu não jogo tanto de médico. Talvez, se de repente, no futuro, o Netcode melhore. Que não foi o caso dessa atualização. É. O cara ali em cima não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Corre, corre. Ai, ai. Não deu. O que acontece? Muita gente me perguntou. Red, é nessa atualização que vai vir o negócio do Netcode? A solução do Netcode? Não. Não nessa atualização que teve. Quando tiver, cara, pode ter certeza que eu vou trazer no canal. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Cadê? Aqui, ó. Mentira. O cara passou por mim e me matou de HS ainda, mano. Que mentira, velho. Caraca, essas paradas que irritam, velho. Essas paradas que irritam. Eu estou rindo para não chorar. Eu não tiro. Nossa, foi no reflexo. Foi no reflexo. Esse mapa aqui é tenso, mano. Ainda bem que eu que estou de médico. Ah, mano. Ah, mano. Os caras são muito rápidos, mano. Isso é louco. Deixa eu colocar um silenciador. Vai que dá certo. Eu não joguei com silenciador. Mas a gente testa. Normalmente esse silenciador melhora a precisão, né? É claro que vai tirar um pouquinho do dano. Eita. O cara voou, mano. Tira um pouquinho do dano, mas pelo menos acerta mais tiros, né? Tem cara ali em cima. Tem cara aqui. Vamos ver se não tem ninguém para lá. Show de bola. Vamos, vamos, vamos. Tem alguém me acertando. Ih, não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Deixa eu tirar esse silenciador aqui rápido. Botar o supressor. Boa, Red. Aperta o botão no kit médico. Vai trocar. Vai botar o silenciador no kit médico. Só o Red mesmo, meu irmão. Ruxando sempre em busca dos inimigos. Doze é de perto, né, cara? Estou vendo passos ali em cima. Tem cara ali em cima. Vai para o saco. Hum, ia ser triple fucking kill, cara. Então, vou falar sobre a Venom. Essa nova doze aí de GP. O que eu achei? Que ela dá para matar em slide kill? Não, vou falar sério com vocês. Cara, eu não gostei dessa doze. Por quê? O spread dela é muito alto. Para quem não sabe, o spread... Vamos dizer que o espalhamento, vamos dizer assim, é um português bem... Bem grosso, né? É um espalhamento, né? Toma. Os tiros espalham muito com essa arma. E ela não mata, cara. Tu viu o hit que dá? Uma doze boa é aquela doze que não espalha muito tiro, né? Então, o spread dele é muito alto. Então, você tem que atirar muito de perto ou atirar mirado, né? Coisa que eu não faço, não costumo fazer. Volta aqui. Boa, Redinho. Eu não tenho costume, não consigo jogar mirando com a doze. Eu só vou no hipfire. Com doze, só hipfire. O cara ali, ó. Boa. Olha lá. Deu um dano legal agora, mas não matou. E, às vezes, não conta o tiro, né? Como aconteceu antes. Então, para mim, cara, essa doze não é boa. Não é boa. Joguei várias vezes para ter certeza se é o problema do jogo. Se é a doze em si. Se é o Redinho que tem deficiência. Mas, ó. Às vezes que eu jogo, ó. Mirando, cachorro de bola. Nossa, eu dei um tiro no braço do cara. Não contou direito, mano. Pessoas, assim, com a conexão muito baixa. Às vezes, nem conta hit. Estou bem decepcionado com essa doze, cara. Eu esperava mais dela. Aí fica a dúvida. Será que é o jogo, o netcode, ou é a doze? Eu acredito que são os dois. Eu acho que o spread dela está muito alto. Sabia que tinha alguém perto. Estava escutando o passo, mas não sabia da donde. E os calçados silenciosos foram nerfados, né? Agora faz um barulho do caramba. E também o calçado espião, né? Eu testei o calçado espião. Em breve a gente vai ter gameplay aí da sniper nova também. Revinho na faca. Redinho de doze. Que isso, velho? Tu não morre não, capeta. Aqui, 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 aqui. Agora eu retiro. Corre, que ela demora um ano para recarregar. O recarregamento dela é bem lento também. Vou invadir, vou invadir, vou invadir. A mira. Vamos usar a mira agora. Ah, tu viu o tanto de dano que foi usando a mira no cara? Normalmente as outras dozes, né? As outras shotguns que tem no jogo. Você se movimenta, atira e o dano continua o mesmo. Essa daqui tem que ser paradão. Estilo CS, mano. Tem que atirar parado. Um slide kill certeiro. Eeeh, meu irmão. Já estava miradão, né? Olha lá. Se sou eu ali no meio do mapa de snipes, já tinha morrido. Você é louco, mano. Bora, time. Bora, time. Ajuda, time. Vamos perder feio. Você é louco. O dano é mínimo de longe. Uma 612 ali. Nossa, esse... Olha o cara aqui, o cara aqui. Cadê, 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 cadê? Nossa, velho. Girei e atirei, mano. Vai que pega. Vai que pega, né? Então é a minha opinião, cara. Eu acho que essa arma aqui não vale a pena. Se chegar a versão permanente, eu não vou comprar. Mesmo tendo o canal, porque... Provavelmente vai ser... A não ser que o jogo melhore. Tem um cara aqui, ó. Sacanear ele. Nossa, eu taquei a Crayop. Eu sei que era a granada normal. Não derrubou, então ele fugiu. Aqui, 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 aqui. Morre. Cadê o... Fiquei perdido, cara. Não achei o cara. Então, eu não compraria. Na verdade, não vou comprar se chegar. Mas pode ficar tranquilo que eu vou falar pra Lug que vocês querem a versão permanente dessa arma. E da PP2000, né? Deu um tiro no meio dos cornos do cara e não aconteceu muita coisa, não. Eu não vou comprar a versão permanente, mesmo tendo o canal. Porque essa arma aqui, não vou gravar mais gameplay. Vai ser a primeira e a última gameplay dessa arma. Não se sabe do futuro, né? Mas acredito que seja a primeira e última. Realmente, eu não gostei, cara. Prefiro jogar de Hamilton padrão. Sério. Merda. Não tô exagerando. A Hamilton tem um spread menor, né? Pelo menos na minha visão. É mais de gosto, né, galera? A arma é muito de gosto. Eu vi gente falando no lobby lá. Que gostou muito dessa arma. É muito de gosto e percepção em game, né? Das vezes que eu joguei com ela, não curti muito. O cara ali na direita. Eita. Dobrou o kill. Tô cego. O cara tá vindo. Morre, não. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Sai, 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 sai. Deu ruim, deu ruim. Vai vir uns dois lá depois do respawn. Vai ficar tenso. Vai ficar três contra um. Vai ficar bem tenso. Aí, alguém me viu. Alguém me viu. Alguém me viu. Eita. Entrar entrando, entrar entrando. Vixi. Só tomei uma. Trinta barra dezessete. Até que tô jogando melhor. Porque as outras partidas... Eu tenho dado sorte, cara. Normalmente, quando eu vou gravar... Quando dá o tempo de gravar aqui, sem barulho... Espero que não tenha, né? Porque hoje eu tentei gravar pirâmide e não deu certo. Provavelmente pirâmide vai demorar um pouco, tá, galera? Porque se eu gravasse pirâmide... Que é o novo mapa de Plant the Bomb... É uma coisa muito mais longa, né? Um vídeo muito maior. Não daria pra trazer hoje. Morre, capeta. Triple. Triple. Pô, consegui. Ah, moleque bom. Show de bola. Vamos tacar a granada naqueles snipes lá pra eles saírem de campes. Então, por isso que eu não gravei pirâmide. Primeiro, porque tá em obra aqui. O sogro tá fazendo obra em casa. Então, não dá pra gravar de tarde. Eita. E tá bem complicado. Tem um caleuzinho também que tá... Chorando de vez em quando, né? Se ele não sair de fundo, que no momento ele tá até chorando. Mas... Tem outras coisas também. Vizinho. Carro. Ainda bem que acabou a eleição, cara. Vai ter o segundo turno aí, né? Pelo menos aqui em Nova Iguaçu tem um cara ali. Caraca, meu irmão. Agora eu errei uns dois tiros no cara. Aí acabou 36 barra 18. E ganhamos por um, cara. Ainda bem que eu fiz aquele kill. Cê é louco, meu irmão. Então é isso, galera. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos de Warface pro canal. Não esquece de acessar a descrição. Tem muita coisa maneira. Tem uns parceiros do canal. Grupo de Warface. A fanpage do Redin. Curte lá que eu tô postando pins de skin, pins de cache. Tudo lá na fanpage. Em breve a gente vai ter no canal aí a nova Snipes também. Gameplay da nova Snipes. Muito obrigado por tudo. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.